Olá, estamos iniciando o Diálogo Aberto, esse encontro marcado que nós temos com você para falar de temas atuais e temas do seu interesse. É uma grande alegria a gente passar essa hora juntos conversando de coisas que você gosta, que você participa. Eu queria mandar um grande abraço para todas as nossas repetidoras. Aqui no Pará, em Abaitetuba, Altamira, Bragança, Breves, Cametar, Capanema, Castanhal, Curuçá, Igarapéaçu, Itaituba, Marapanim, Nova Timboteua, Óbidos, Paragomina, um grande abraço, Paragomina, Redenção, São Caetano de Oliveiras, São Domingos do Capim, São Miguel do Guamá, Salinópolis, Santarém, Vigia, Viseu, Tailândia, Santa Maria do Pará, Alenqué e todos os outros municípios que nos acompanham. No Maranhão, um grande abraço para São Luís, para Caruta Pera, Barra do Corda, Coruatá. No Mato Grosso, Juína e Sinop. Um grande abraço. Obrigado pela audiência, pela preferência que vocês têm na programação da TV Nazaré. Rondônia e Giparaná, que nos acompanham sempre. Acre, Rio Branco. E no Amapá, Macapá e Santana. Um grande abraço para todo o pessoal do Amapá. Hoje nós vamos falar sobre o Banco da Amazônia. O Banco da Amazônia é conhecido, tem características especiais aqui na nossa região. Ele está completando agora em julho 72 anos. Então tem toda uma caminhada. São sete décadas de caminhada e de tantas promoções sociais também, de desenvolvimento, de linhas de crédito. Enfim, uma variedade de programação que o Banco da Amazônia realiza, nós queremos conhecer mais a fundo. E nada melhor do que trazer o presidente atual do banco. Ele está há um ano aqui, chegou na Amazônia há um ano, Valmir Pedro Rossi. Uma grande alegria tê-lo aqui para conversarmos sobre um tema que é importante para toda a região, para conhecer o trabalho realizado pelo banco. Bem-vindo. Obrigado. Boa tarde a você, Eduardo. Boa tarde a todos que nos assistem através do programa Diálogos Abertos. Um prazer enorme estar aqui na TV Nazaré. E a disposição aí para conversarmos um pouco sobre o banco, a atuação e tudo que for de interesse aí da nossa região. Isso. Vamos conversar a caminhada dos avanços, né? A linha de crédito, as preferências, os trabalhos sociais, culturais que desenvolvem, esportivos, né? Muita gente acompanha nesse sentido. A gente quer aproveitar essa hora para conversar um pouquinho. Como nosso programa é ao vivo, você pode ligar, pode ligar e participar. Basta ligar para o número 4006-9211. 4006-9211. A gente espera a tua ligação. Então, Balmice, me permite, né? Com certeza. A gente conversa. Vamos conversar um pouquinho. O banco começou como um banco da borracha na década de 40 e teve toda uma caminhada. O que você destacaria nessa caminhada de sete décadas, vamos dizer? É, como você comentou, o banco foi criado em 1942, durante a Segunda Guerra Mundial. E na época, o objetivo da criação do banco, e o nome já vem nesse contexto, o banco da borracha, que era justamente permitir, financiar e auxiliar a exploração da borracha, toda a história do soldado da borracha, para ser usada pelo Brasil e pelos demais países das forças aliadas durante a Segunda Guerra Mundial. Então, foi nesse contexto que o banco foi criado. E ao longo desses 72 anos, ele passou por algumas transformações. Talvez a mais relevante foi mudar o nome de banco da borracha para banco de crédito, e depois banco de crédito da Amazonas, e atualmente banco da Amazônia S.A. Ou seja, é um banco público do governo federal, que tem a sede aqui em Belém, muitas vezes as pessoas confundem. Imagino que por ser banco da Amazônia, a sede é em Manaus, ou imagino que por ser banco da Amazônia, que seja do governo do Amazonas, é um banco público federal do governo federal. O governo federal tem cinco bancos, podemos dizer, o Banco do Brasil, o Caixa Federal, o BNDES, o Banco do Nordeste, que faz um papel semelhante ao nosso, no Nordeste do Brasil, e o Banco da Amazônia, que é o braço do governo federal para a região Norte do Brasil. Essas características, quer dizer, sendo um banco que tem crescido, desenvolvido mais na nossa região, na Amazônia, que características você colocaria em evidência para quem está nos acompanhando saber as características desse desenvolvimento do Banco da Amazônia aqui para a região? Eu acho que a principal característica é ser o agente do governo federal para o desenvolvimento, para a melhoria das condições de vida, para a inclusão social, para a geração de emprego e renda na região Norte. Nós não temos, assim, impedimento de fazer financiamentos fora da região Norte, mas nós não temos feito. Financiamos, sim, empresas que a sede não é aqui, mas desde que os recursos sejam para projetos na região Norte. Eu sempre digo o seguinte, para se preocupar com o crescimento de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, existem muitos bancos. Para se preocupar com a região Norte, somos nós. Existem outros bancos aqui, mas quem é o banco da região que tem esse papel, tem essa missão, somos nós. Então, a nossa atuação é na Amazônia Legal, nos nove estados da região Norte, e sempre com o viés de trazer progresso e desenvolvimento. Nós somos um banco comercial, a exemplo de muitos bancos, vendemos produtos, serviços, conta, cartão, seguros, etc. Mas, antes disso, nós somos um banco de desenvolvimento. Nós repassamos recursos de longo prazo, quando a gente fala crédito de fomento, são créditos de longo prazo. A gente faz também operações de curto prazo, mas principalmente operações de investimento de longo prazo, que vão ou ampliação de um negócio, ou instalação de uma empresa, de uma indústria, de uma universidade, de um hospital, de um shopping. Ou seja, nos mais diversos segmentos, quer da área de serviço, da área industrial, comercial, na área da pecuária, da agricultura, em todos os segmentos. Mas, sempre a premissa é de que seja um direcionado para a região Norte e que traga uma geração de emprego e renda. Isso é importante, né? Uma curiosidade que muita gente se pergunta, porque também o banco é muito conhecido como BASA, chamava BASA. Talvez seja uma coisa que muito telespectador que está nos acompanhando pode se perguntar. Por que deixou de ser BASA e se tornou o Banco da Amazônia? Queria que o senhor explicasse um pouquinho isso, porque a gente ainda escuta, né? Vamos no BASA, vamos fazer alguma coisa no BASA. É, você tem razão, Eduardo, o nome BASA ainda está muito presente nas pessoas, principalmente quando eu viajo para os outros estados, inclusive governadores, nas suas manifestações públicas, o presidente do BASA, ou seja, está muito forte. Na verdade, o Banco da Amazônia, que é a razão social, sempre existiu. E havia um nome de fantasia, digamos assim, que era o conhecido BASA. Mas o BASA deixou de existir, ou nós trabalhamos fortemente com o nome Banco da Amazônia, primeiro, para deixar claro que é um banco. E segundo, que é da Amazônia. Não é o Banco do Centro-Oeste, do Norte ou do Sul, é o Banco da Amazônia. A Amazônia, nos últimos anos, toda essa discussão, acho que principalmente a partir da Eco 92, do Rio, questão da sustentabilidade, mais 20. A Amazônia, ela passou a ser, digamos assim, um nome, uma marca conhecida, respeitada e valorizada mundialmente. Então, o nome Banco da Amazônia tem muito mais peso, mais importância. E principalmente, nos vincula à região da qual nós somos. O BASA, através das pessoas da região, deixasse muito claro. Mas para quem é de fora da região, não dizia bem o que é. E o Banco da Amazônia está dito, Banco da Amazônia. Isso tem trazido reflexo também, justamente, desses contatos, desse conhecimento do Banco fora da Amazônia. Com certeza, nós temos, o Banco já teve ao longo dos anos, muitas parcerias. Agora mesmo, nós estamos discutindo uma parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento para aportar recursos, principalmente, para a área do microcrédito na região. Temos muitas empresas que ou já estão na região ou que querem vir para a região. E eu tenho ouvido, assim, com muita frequência, né? Quem quiser estar na região norte, tem que andar junto com o Banco da Amazônia, aqueles que conhecem a região. Então, acho que isso é muito importante para a região. Recentemente, eu participei de um evento em São Paulo, com um grupo de uns 300 empresários. Mas o palestrante era um ministro, não era o banco, apenas estava lá presente. Era um evento sobre a área de transportes. E aí, anunciaram a presença do presidente do banco. Ao final do evento, encheu de empresários na mesa que eu estava, porque queriam falar sobre a região, ou porque tem negócios aqui, ou porque tem interesses, ou porque tem possibilidades. Ou seja, sempre, talvez, muitas vezes, nós que moramos aqui na região, não temos a exata dimensão de quão rica, quão grande, e quanto interesse que a região amazônica produz, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Certo. Isso é importante também, porque serve como conhecimento de fusão da realidade nossa da Amazônia. Que projetos, presidente, têm sido desenvolvidos pelo Banco da Amazônia aqui? O que aqui, por exemplo, como é que as pessoas que têm projetos, podem dizer, porque quem está nos acompanhando também pode pensar assim, o banco realiza tantos projetos, desenvolve tantas atividades, atinge várias camadas também no campo da cultura, no campo da cultura, que projetos têm sido valorizados pelo banco ao longo dessas décadas e ultimamente? Bom, eu acho que nós temos que dividir, Eduardo, em, digamos assim, dois blocos. Um, digamos, são recursos não reembolsáveis, que daí são apoios, que depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso, de alguma maneira seriam doações, patrocínios. E aí temos uma gama muito grande. A outra são projetos de crédito, ou seja, são empréstimos para financiar atividades econômicas. Esses projetos todos têm que preencher, digamos assim, um tripé. Primeiro, eles têm que ser economicamente viáveis, quer dizer, têm que ser rentáveis. Segundo, têm que ter respeito ao meio ambiente, a toda a questão da sustentabilidade. E terceiro, têm que estar aderente com a cultura da região. Não adianta queremos trazer para a região algo que não esteja de acordo com as condições, com os recursos naturais, com as condições climáticas, com a cultura da região. Então, tem que obedecer a esse tripé. E aí nós financiamos, eu diria, de tudo. Desde na área do microcrédito, uma costureira que precisa de uma máquina de costura, um cabeleireiro que precisa de uma cadeira, de alguns equipamentos, um empreendedor individual, micro pequena empresa, pequenos negócios, às vezes é reforma de uma loja, compra de um computador, até grandes projetos, um shopping center, uma universidade, um hospital, uma clínica, uma grande indústria, quer um porto, navios, aeronaves para empresas de transporte de pessoas, barco para transporte de pessoas. E estou falando, digamos assim, mais da área industrial, comercial e serviço, turismo. Turismo, muito, questões de hotéis, pousadas, etc. Indo para a área do agronegócio, toda a cadeia, desde um mini pequeno produtor, através do Pronaf, que começa com operações de 2, 3 mil reais, até grandes projetos na área, por exemplo, de reflorestamento, de biodiesel, frigoríficos, agregação cooperativas agrícola, na área de extrativismo de castanha, de açaí, agroindústria, fábricas de madeiras, de móveis. Ou seja, a gente atua em todos os segmentos, em todos os níveis da cadeia. Quer dizer, esse trabalho de financiamento, essa política de financiamento, também leva em consideração as várias realidades. Porque, como você apresentava antes, quer dizer, existe o macro mais o micro, existe o grande produtor, mas também o pequeno produtor. Como é que a política do banco leva em consideração essas várias realidades? Porque, em uma região como a nossa Amazônia, existem aqueles que têm mais condições de investimento e também têm esses pequenos produtores. E como é que tem sido essa proximidade com a população, vamos dizer, com o povo, justamente para facilitar esses créditos, esses financiamentos? Esse é um ponto muito importante. O crédito, ele é um elo de uma corrente, de uma cadeia. Ele sozinho não resolve, não acontece nada. Para que o crédito tenha sucesso, ou seja, que a pessoa beneficiária consiga desenvolver sua atividade, ter renda e melhorar seu padrão de vida, você precisa ter assistência técnica e a participação dos estados através da Emater ou dos seus órgãos de assistência técnica é fundamental. Você tem que ter condições de infraestrutura, de logística. Você tem que ter pesquisa, tecnologia, desenvolvimento. Então, por exemplo, trabalho com a Emater, que muitas universidades fazem, é muito importante. Não adianta você querer financiar uma atividade agrícola num local que aquela cultura não se adapta. Ou seja, é necessário uma parceria muito grande. Quando a gente fala de projetos maiores, normalmente a relação é direta, banco com empreendedor, com investidor, com empresário. Nos projetos menores, normalmente a gente busca parcerias com prefeituras, com associações comerciais, com sindicatos, com CDL, com cooperativas onde nós temos, com associações de produtores. A gente incentiva também o financiamento em grupos. Ao invés de financiar um sócio, financia cinco ou seis pessoas, que de alguma maneira você faz com que um seja solidário do outro e faz com que o projeto tenha um nível de sucesso melhor. E também a gente trabalha muito na visão de agregação de valor na cadeia. Ou seja, por exemplo, um produtor de leite. Ok, eu financiar para ele vacas leiteiras, equipamento para resfriar, mas eu preciso saber quem é o comprador, qual é a indústria do laticínio. Esse laticínio vai dar assistência técnica, vai recolher o produto regularmente, vai praticar um preço justo de acordo com o preço de mercado e com o custo de produção. Isso vale para a área de grãos, vale agora para Dendê, que está tendo um crescimento muito grande na área de plantio, vale para a psicultura, vale para açaí. Ou seja, frango, suínos, de que maneira eu faço com que aquele pequeno produtor, a atividade dele esteja bem ancorada, chegue ao mercado consumidor num preço, na qualidade compatível e que faça com que a cadeia toda tenha ganho. Não adianta só a indústria ter ganho, só o supermercado, se o produtor não tem. Não adianta o produtor ter ganho se a cadeia não suporta aquele preço que ele gostaria. Então, de que maneira você faz com que a cadeia toda tenha benefícios? Essa preocupação é importante. Nós vamos continuar conversando no próximo bloco. Vamos para o nosso apoio cultural e retornamos para conhecer mais, conversar mais sobre os investimentos, atividade do Banco da Amazônia. Esperamos você. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, conversando hoje com o presidente do Banco da Amazônia, Valmir Pedro Rossi. Nós vimos o primeiro bloco, onde ele fez uma explanação da caminhada do Banco da Amazônia e também do trabalho que tem sido desenvolvido nesse último período. Em relação ao que você dizia, Valmir, no primeiro bloco, essa, vamos dizer, essa cooperação ou esse envolvimento do Banco com as realidades que existem na Amazônia e com a população mais simples, com a população rural. Eu queria que eu colocasse mais em evidência como tem sido essa parceria, essa proximidade. Como é que o Banco tem trabalhado para chegar mais perto das várias realidades que existem na Amazônia? O primeiro ponto é parceria com o governo do Estado, de cada um dos estados. Nós temos, está disponível no site do Banco, para cada um dos estados, um plano de aplicação de recursos para 2014. Então, quem quiser, acessa o site. Lá você pode olhar no âmbito do Estado, inclusive de município. Por exemplo, você quer saber, aqui no Pará, em Redenção, que tipos de atividades prioritariamente o banco está financiando. Esse é um trabalho que é construído ao longo do segundo semestre e vale para o ano seguinte, dialogando com federações, Federação da Indústria, Federação do Comércio, Federação dos Trabalhadores, Federação da Agricultura, Federação das Associações Comerciais, com o SEBRAE, com as entidades e busca identificar potencialidades e oportunidades em cada uma das regiões. E no ambiente, digamos, de cada cidade, de cada município, através das nossas agências, na parceria com as prefeituras, com as associações, nós temos um programa que nós chamamos de FNO Itinerante, que são caravanas, digamos assim, do Banco da Amazônia, junto com o SEBRAE, com o Sudão, com prefeituras, que vão nas pequenas comunidades falar sobre linha de crédito, as condições, o que precisa, colher empréstimos. Tanto é que hoje nós temos, estamos presentes em 120 e poucos municípios da região norte e temos operação de crédito em 100% dos municípios. Ou seja, mesmo não tendo agência, a partir de maio do ano passado, nós conseguimos, assim, que era um objetivo nosso, fazer com que em todos os municípios exista uma operação de crédito. Ou seja, mesmo sem ter a presença física de uma agência, mas de alguma maneira o Banco da Amazônia já está lá, porque conseguiu dialogar com a sociedade, identificar oportunidades e alocar o crédito. Nossa, quer dizer, as pessoas que nos acompanham aqui, é uma variedade muito grande. Certamente muitos ribeirinhos, muitas pessoas na região rural, mas também aqui na região metropolitana de Belém e outras grandes cidades do Pará e também da região, as pessoas estão nos acompanhando. Como é que, por exemplo, uma pessoa interessada em conhecer mais detalhes, de saber como fazer o financiamento, como é que o Banco pode ajudá-los, quais são os passos que ele deveria dar? Bom, você tem diversas opções. Para quem tem acesso à internet, no nosso site, no site do banco, www.bancoamazônia.com.br, você tem todas as informações, tem o plano de aplicação de recursos, tem todas as informações do banco. Nós temos também um serviço de atendimento ao cidadão, não é o cliente, é o cidadão. Então, toda pessoa que quiser, liga para o banco e recebe todas as informações. Temos uma ouvidoria também, que atende críticas, sugestões, reclamações, em todas as nossas agências e também nas parcerias, nos sindicatos, nas associações, unidades do SEBRAE, Prefeitura Municipal. Sempre vamos ter alguém em condições de prestar as primeiras informações, as primeiras orientações e dar andamento ao seu processo de crédito. Na área do microcrédito produtivo, que aí nós estamos falando de operações, para ter uma ideia, no passado nós temos 70 e poucos milhões de reais em 70 mil operações, ou seja, estamos falando de operações de mil reais. Você tem as ONG, os CIPs, que fazem o trabalho e fazem aquilo que a gente chama de microcrédito produtivo orientado. Não é só dar o crédito, mas é fazer um acompanhamento para que durante a vigência da operação, a pessoa tenha uma orientação e tenha sucesso na sua atividade. Que só o crédito, muitas vezes, isoladamente, ele não resolve. Ele tem muitos serviços de orientação também, um acompanhamento para a pessoa saber também dar os passos, saber como desenvolver aquele projeto, como desenvolver. Esse é um ponto extremamente importante. Você ter o acompanhamento, quando é uma pequena empresa, o SEBRAE faz o acompanhamento, muitas vezes o sindicato, uma ONG, ou seja, alguém, além, evidentemente, dos técnicos do banco. Alguém que esteja junto da operação, do cliente, acompanhando, orientando, porque muitas vezes precisa de uma orientação sobre mercado, sobre comércio, sobre administração. E esse, digamos assim, esse ajudar faz com que todo mundo cresça e se desenvolva. Um aspecto, você falou, reforçou sempre na tua fala, é a questão dessa participação, desse envolvimento com a realidade da Amazônia. Geralmente acontecem situações, vamos dizer, de calamidade, como agora está acontecendo a enchente em Rondônia, ou a região sudeste daqui do Pará, tendo grandes enchentes. Como é que tem sido esse trabalho, essa parceria, esse envolvimento do banco em relação a essas várias realidades que acontecem na região? Bem, nós, como nós falamos no início, o banco é da região e nós temos um compromisso, além, digamos, de ser só um banco. Nós temos que estar preocupados e ser parte da solução e buscar ajudar. Então, por exemplo, em Rondônia, logo que nós começamos a ter, principalmente na região de Porto Velho, com a enchente do Rio Madeira, nós estivemos lá, em conjunto com o Governo do Estado e as entidades, abrimos uma conta para receber doações. Essa conta está aberta em toda a rede do banco, todos aqueles que estão nos assistindo e que queiram fazer um depósito. É uma conta em nome da defesa civil, os recursos irão para os desabrigados. O próprio banco fez um aporte como uma maneira de mostrar o nosso compromisso com a região. Além disso, nós já estamos, e nesses municípios, no Acre e nos outros municípios, no Mato Grosso, já tem alguns municípios também com enchente aqui no Pará, em conjunto com as prefeituras, para que a gente possa prorogar as operações de crédito que estejam vencendo, é necessário que esses municípios decretem estado de calamidade, então a gente leva essa orientação, esse acompanhamento. A Imater elabora laudos identificando as perdas. Com base nisso, a gente pode prorogar as operações. Por exemplo, alguém tinha uma safra para colher agora, ou produz leite e ia entregar e não está podendo entregar, ou por causa de, por exemplo, a estrada não tem acesso, etc. É absolutamente possível o banco prorogar essas dívidas para que o produtor tenha tranquilidade, enfrentar esse momento de adversidade e no momento seguinte retomar sua vida normalmente. É interessante. A questão, nós estamos, estando na Amazônia, alguns temas são muito recorrentes, como desenvolvimento sustentado, responsabilidades sociais, projetos culturais. Como é que o banco tem desenvolvido essas realidades, já que está muito intrínseca, está muito ligada à realidade da nossa região? Bom, aí são diversos aspectos e você tem total razão. Quer dizer, a questão da sustentabilidade está muito forte e o banco tem esse compromisso e essa é uma condição indiscutível para o banco. Muitas vezes o projeto está pronto, em condição de contratar, quer começar a obra, mas falta a licença ambiental. Eu digo, primeiro resolva o seu problema. Enquanto não tiver a questão ambiental absolutamente resolvida, o banco não tem negociação. É um item que o banco é absolutamente intransigente. Nós temos também, até porque nós aplicamos recursos do governo federal, orçamentários, subsidiados. Hoje, taxa de juros 4, 5, 6% ao ano, quer dizer, por uma inflação de 6%, por uma taxa de juros de 10%, dinheiro muito barato, nós temos um trabalho que nós fizemos com uma metodologia, com o apoio de uma universidade que busca comprovar ou não os benefícios que o FNO traz para a região. Então, por exemplo, nós comparamos empresas que, do mesmo segmento, do mesmo porte, da mesma região, uma com o crédito do FNO e outra sem. Qual é o nível de renda de salário das duas empresas, se aquela beneficiária com o crédito, ela paga melhores salários, se o nível de formalidade, ou seja, carteira assinada, é maior num ou na outra, se os investimentos que a empresa faz em prol da comunidade, revertendo através de impostos, é maior, ou seja, quais os ganhos que a região tem com a atuação do banco. E está comprovado, nesses estudos que são feitos, que o crédito tem sido importante para o aumento da renda, para a manutenção de postos de trabalho, para a geração de emprego e renda, para o aumento da arrecadação de tributos. E quando uma empresa paga mais tributos, esse dinheiro vai para o Estado, para a União, para os municípios, e com isso permite segurança, educação, saúde, que são atribuições do poder público. Ou seja, a sociedade toda se beneficia com isso. O presidente usou em vários momentos a expressão FNO. Talvez nem todo mundo que está acompanhando conhece a sigla. Queria que o senhor explicasse em relação a esse FNO, a realidade da região norte. Bom, verdade, a gente acaba se acostumando tanto com as siglas. Com as siglas, hein. Com a Constituição de 1988, foram criados três fundos constitucionais, que é uma parte da arrecadação federal, especialmente do IPI, que vai para o Centro-Oeste, que é o FCO, que é gerido pelo Banco do Brasil, para o Nordeste, para o FNE, que é gerido pelo Banco do Nordeste, e para o FNO, que é o Fundo do Norte, que é gerido pelo Banco da Amazônia. No ano passado, nós tínhamos um orçamento de 4,6 bilhões, contratamos 4,7 bilhões e, para esse ano, temos um orçamento de 5,4 bilhões. De novo, são recursos para fomento de longo prazo, que pode chegar até 20 anos, com até 4 de carência, dependendo do tipo de empreendimento. E financia desde 500 mil reais até 500 milhões, dependendo do tipo de projeto. Por exemplo, um grande projeto financiado na região são as linhas de transmissão de energia, levando a energia de Tucuruí para Manaus e para Macapá. Hoje, Macapá ainda a linha não está interligada, completa, mas deve ficar em breve. É uma cidade que tem problema de energia, a outra que tem a linha prevista para chegar agora em 2015 é Boa Vista, ou seja, são capitais que dependem de termoelétrica, dependem, no caso da Boa Vista, a energia que vem da Venezuela. Ou seja, é fundamental que esses estados do Brasil também estejam interligados ao sistema nacional e com energia possibilita a industrialização, a atração de empreendimentos, de investimento, melhoria das condições de vida da população. Então, são projetos que o banco tem financiado e que entende como fundamentais para a melhoria das condições de vida da população. Presidente, dentro da realidade do Norte, com os vários estados, existem características diversas, trabalhos diversos, quer dizer, pesquisas ou modo de atuação diversos. Como é, o senhor destacaria alguma diversidade em relação do estado do Pará, em relação aos outros estados da nossa região? Você tem bastante diversidades, eu diria, você tem modelos de desenvolvimento até um pouco diferentes. Se, por exemplo, nós olharmos Mato Grosso, próprio Tocantins, Rondônia, são estados muito fortes do agronegócio, crescendo nos grãos e agregação de valor, quer dizer, confinamento, esmagadora de indústria de soja e aí você movimenta toda a cadeia. O estado do Pará é um estado que tem uma riqueza muito grande e que tem, digamos assim, crescido muito, buscando agregar valor nessa sua riqueza, no minério, na madeira, em todas as demais atividades, recursos que o Pará tem. No estado do Amazonas, você tem uma zona franca, em que você, buscando a preservação do meio ambiente, etc., levou para lá grandes empresas com tecnologia, produção de bens e serviços, que são produzidos, geram emprego e depois são vendidos em outras partes do Brasil e até na exportação. Então, você tem modelos um pouco distintos, quer dizer, os estados, o Acre busca cada vez mais olhar as oportunidades dos países vizinhos, com aquela rodovia que liga até o Pacífico, permite, por exemplo, o Acre já está com projetos grandes na área de suinocultura, na área de avicultura, que é produzir no Acre, vender para a Bolívia, vender para o Peru. Você tem Roraima e o Amapá ainda com algumas dificuldades em função da questão da energia, com a chegada de linhas, tendem a buscar um processo de industrialização maior. Agora, nós temos, assim, que eu diria que é o grande movimento da região norte, é a saída de grãos do centro-oeste, que hoje a grande exportação brasileira sai via Santos e Paranaguá e começa a se deslocar para a região norte, através de um modelo em que uma parte é via rodoviária até Itaituba, Meritituba ou Santarém, a partir de lá em Barcaças até Barcarena, Vila do Conde ou Macapá e a partir de lá em navios. Com isso você ganha diversos dias, por exemplo, para tirar a produção daqui e colocar na Ásia, na China, que é um grande mercado consumidor, reduz custos, perdas e você aumenta a sua competitividade. Então, o Brasil todo está olhando nesse corredor e o banco tem sido parceiro e tem financiado muito desses projetos. Quer dizer, o investimento em tecnologia tem ajudado também, tem contribuído para essa expansão, para esse desenvolvimento em relação também à produção que existe na nossa região. Com certeza, você tem que estar permanentemente, nós vivemos, assim, uma geração do conhecimento, do saber, da inovação. Nós temos na região, que é muito importante, muitas fundações, universidades, e é um trabalho que o banco tem feito também em parceria com as empresas incubadas. Nós temos linha de crédito, aí são dois pontos. Primeiro, nós podemos financiar essas empresas de tecnologia, de inovação, de pesquisa, tanto com recursos do FNO, que a gente falou, do fundo, quanto com uma linha do FINEP, que é o Fundo Nacional de Pesquisa do Governo Federal. Nós somos repassadores desses recursos para a região norte. Como também o banco tem no seu orçamento recursos, aí são não reembolsáveis, ou seja, não é empréstimo, é doação, patrocínio, para pesquisa. Nós recebemos projetos e existem muitas pesquisas, por exemplo, na área do açaí, integração da pecuária com agricultura, e muitas pesquisas que são feitas na região, através, evidentemente, de núcleos universitários, com áreas de pesquisa das universidades, em que o banco é um patrocinador, aloca recursos para que essa pesquisa aconteça, porque tem certeza que lá na frente essa pesquisa vai gerar novos produtos, novas tecnologias e vai trazer ganhos para a sociedade. Nós vamos dar mais uma paradinha e daqui a pouco a gente retorna. Vamos para o nosso apoio cultural e retornando para o terceiro e último bloco, aqui, boa conversa, tenho certeza que você está bem acompanhando com o presidente da Amazônia, do Banco da Amazônia, Valmi Pedro Rossi. Esperamos você. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, conversando com o presidente do Banco da Amazônia, Valmi Pedro Rossi. Na última semana, presidente, o senhor foi visitar, junto com o grupo da Cáritas, o projeto da Cáritas, na região insular, na ilha aqui, próximo a Belém, onde se implanta o projeto de, como é que chama, de sanitários ecológicos e captação de água de chuva para se tornar água potável. Qual foi a tua expressão? Mas antes do senhor disser, vamos assistir a matéria que nós fizemos aqui, a TV Nazaré. Vamos assistir a matéria feita pela nossa equipe. No caminho, a paisagem já conhecida por quem mora na Amazônia não cansa ninguém de apreciá-la. Chegamos ao nosso destino, a Ilha Nova. Tivemos um pouco de dificuldade para aportar por conta da maré baixa, mas a solidariedade dos moradores vai dar uma forcinha. Na simplicidade do lugar e com a simpatia dos moradores, a boa acolhida nos ajudou a conhecer um pouco de sua realidade. Seu José Carlos nos mostra alguns de seus instrumentos de trabalho. O matapi, utilizado na pesca de camarão, uma das principais atividades do lugar. Nos mostra também os projetos implantados pela Cáritas, o sanitário ecológico seco e o projeto de captação de água da chuva. Eles são projetos que, unidos, trazem na contribuição da qualidade de vida dos ribeirinhos e uma melhor vida, um melhor aproveitamento da vida que eles levam aqui nas ilhas. Todos os projetos da igreja são feitos como uma construção. Uma pedra, um tijolo, um pedaço de madeira. A gente vai construindo pouco a pouco. São Paulo dizia que um é que planta, outro rega, outro colhe. Então, quem dá o incremento, quem faz tudo crescer é Deus. Então, nós estamos aqui, trazendo a equipe do Banco da Amazônia, que tem dado um grande apoio à Cáritas Belém, nesses projetos das ilhas. Belém tem 39 ilhas. Em cinco delas, já foram implantados os dois projetos da Cáritas, sanitário ecológico seco e a transformação de água da chuva em água potável. Aqui na Ilha Nova, onde nós estamos, vivem 38 famílias. Num lugar cercado por rios e igarapés, é difícil acreditar, mas uma das principais dificuldades é a falta de água. Como vocês observam, nós moramos cercados de água e, em compensação, não temos água para beber. É muito difícil. Então, essa realidade é bem visível para a gente. Muitos moradores, a maioria tem que sair daqui e ir buscar água em outros lugares. E também a questão da educação. Nós não temos escola aqui na Ilha Nova. E o que acontece? As crianças têm que ir para outra ilha, sendo que não tem transporte para as crianças irem. No momento, a gente está precisando mesmo da escola, porque não tem barco para pegar as crianças. Aí, eles vão no barco que passa a professora, aí chegam aqui duas horas da tarde, duas e meia, que a gente sai cedo. Quando a doença, a gente vai para o Cotijuba. Também lá é meio complicado. E um posto seria bom também, aqui para nós. A ampliação dos dois projetos está em fase de análise pela instituição financiadora. Eu tinha uma vontade muito grande de conhecer esses projetos. Já há algum tempo, Dom Alberto e outras pessoas tinham me falado sobre ele. No próprio ambiente do banco, as pessoas falam sobre esse projeto. E eu fiquei muito contente de ver os benefícios que esses dois projetos estão trazendo para essas comunidades. Embora o projeto já tenha alguns anos, a quantidade de pessoas beneficiadas ainda é pequena. Quer dizer, nós temos muitas ilhas que ainda não foram beneficiadas. Ou seja, temos um grande trabalho pela frente. E, com certeza, com a parceria do Banco da Amazônia, com a coordenação da Caritas, da Arquidiocese de Belém, e com outros parceiros, nós vamos poder fazer com que esse projeto cresça, atinja mais famílias, mais comunidades. Minha rotina é toda hora e todo dia. Eu tenho que pescar de manhã, que eu vou para o Matapi, à tarde e à noite, é conforme a água. Se a água der 10 horas, eu tenho que despescar o Matapi 10 horas. Se der meia-noite, é meia-noite. É a hora do Matapi, a água que a água enche, tem que ir para o Matapi. Porque se passar dessa hora, até os camarões saírem do Matapi. Com chuva, sem chuva, eu tenho que sair. Mesmo com tantas dificuldades, sair daqui não está nos objetivos de quem mora na Ilha Nova. O que nós temos de bom aqui, em primeiro lugar, é a natureza, que é maravilhosa. E assim, a gente vive tranquilo. E a gente pode respirar um ar saudável, que já é o contrário da cidade lá, porque na cidade a gente já vê muita poluição. E isso, para a gente, é ótimo. Só o ar que nós respiramos aqui é muito bom, é muito saudável. É uma coisa que não tem tanto calor. Então, para cá, para a gente morar, a gente não quer sair daqui da nossa ilha, porque é muito bom. Muito bom mesmo de se viver. Estamos de volta com o Diálogo aqui no nosso estúdio. Qual foi a tua impressão, assim, quer dizer, essa parceria que o Banco da Amazônia tem feito também com a Caritas, com a Arquidiocese, e qual foi a tua impressão também visitando um local que chama a atenção a esse fato, um local rodeado de água, que falta água para a população, água potável. É, Eduardo, foi uma visita até emocionante. É bem nesse aspecto que você tocou. Você está num ambiente rodeado de água, em cima da água, a maioria caminhando nas palafitas, e você não tem água de qualidade para o consumo. E a gente sabe que você consumindo água inadequada, contaminada, traz uma série de problemas de saúde. Então, esses projetos da Arquidiocese de Belém, e foi muito bom, contamos nessa visita, estava nos acompanhando, nosso arcebispo, Dom Alberto, bispo auxiliar, Dom Teodoro, arcebispo emérito, Dom Vicente Zico, presidente da Caritas, e toda a equipe da Caritas. É muito bom, assim, foi muito positiva essa visita, para ver os reflexos positivos desses projetos, o trabalho que a Caritas faz. Primeiro, permitindo água saudável, através da captação da água da chuva, do tratamento, as cisternas. Segundo, com os banheiros ecológicos, que permite que aqueles dejetos sejam transformados em adubo, usados na própria propriedade, diferente de onde não tem, que eles acabam indo para o rio, contaminando a água, e às vezes voltam para as pessoas, através do peixe, etc. Ou seja, é uma mudança muito grande, na qualidade de vida, e na saúde das pessoas. Só temos até o momento, das 39 ilhas, se não me engano, 5 atendidas pelo projeto. Ou seja, temos um grande trabalho, com certeza, o Banco da Amazônia, vai continuar essa pareceria, com a Arquidiocese, e com a Caritas. E fica aí o convite para outras pessoas, outras empresas, que estão nos assistindo, através da TV Nazaré, para que também se integre esse projeto, que é muito bom poder ajudar as pessoas a terem uma qualidade de vida melhor. Essa política de desenvolvimento com projetos sociais, projetos culturais, esportivos, o Banco da Amazônia tem desenvolvido bastante. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Como é que tem sido esses trabalhos, essas parcerias? A gente tem visto muito o Banco envolvido com o esporte, com a cultura. Eu queria que falasse um pouquinho sobre esse aspecto. Como nós tínhamos falado anteriormente, quer dizer, você tem dois tipos de projetos. Um é o crédito, que é o financiamento, e outro são os apoios que o Banco presta, não reembolsáveis. Ou seja, é um dinheiro que é alocado e que não precisa ser devolvido, só existe algumas condições. Aí o Banco tem, anualmente, o Banco divulga, normalmente setembro, ou outubro, o edital de patrocínios para o ano seguinte. São projetos sociais, esportivos, culturais, religiosos, em que as pessoas, as entidades, se inscrevem. Esses projetos são analisados por um comitê central que analisa a aderência dos projetos. Após aprovados ou não, o interessado recebe uma resposta. Aqueles aprovados estão no site do Banco. Então, quem quiser consultar os projetos aprovados para 2014, por estado, por agência, por cidade, está lá totalmente disponível. Quais os eventos que o Banco vai participar. E também, sempre temos uma preocupação muito grande de apoiar a cultura local. Então, através da Lei Rouanet, nós patrocinamos filmes, exposições, livros, documentários. temos, temos, por exemplo, aqui no Pará, a equipe All Star Rodas, que é patrocinada já há alguns anos pelo Banco, bastante conhecida, nacionalmente, internacionalmente, até porque a maioria dos atletas da seleção brasileira são aqui do Pará. Temos alguns atletas da região, do Tocantins, do Mato Grosso, aqui do Pará também, que estão se preparando para as Olimpíadas e que o Banco tem patrocinado na área de judô, de salto, de remo, etc. Temos muitas atividades, feiras, eventos, exposições, congressos, ou seja, pesquisa. Estamos na região e precisamos, de alguma maneira, fazer com que a cultura, os valores da região sejam mais ampliados, tenham oportunidade, tenham espaço e tenham recursos para ser divulgados. Assim, para se preocupar com o Brasil, tem muita gente, para se preocupar com a região norte, eu acho que esse é o nosso papel e é isso que a gente tem buscado fazer. Que bom esse trabalho do Banco da Amazônia, né? Então, um ano, agora em fevereiro, completou um ano da tua chegada aqui. Como foi essa caminhada? Que elementos coloquem a evidência desse trabalho também como perspectiva de desenvolvimento do banco, de projetos novos, de realidades novas? Bom, eu já havia morado aqui há 10 anos atrás, trabalhado no Pará há 10 anos, aí voltei agora com muita alegria, um desafio novo, na ocasião era de outro banco, agora estou no Banco da Amazônia, então, eu diria que foi um ano de aprendizado, conseguimos, assim, o balanço que nós divulgamos agora em fevereiro, mostrou, o banco bateu recordes na área de crédito, tivemos um resultado muito bom, tem permitido fortalecer o banco crescer, fizemos no ano passado um concurso público, temos contratado mais funcionários, temos um projeto de abertura de novas agências, então, acho que fizemos muito e muito tempo por fazer. E olhando agora para 2014, para os próximos anos, o grande trabalho é fazer com que o banco cumpra com o seu papel, ser o braço do governo federal para a região norte, ser um banco rentável, lucrativo, com produto, serviço, com tecnologia adequada, então nós vamos melhorar o nosso nível de tecnologia, vamos ampliar nossa rede de atendimento, vamos reformar unidades, vamos contratar mais gente, ou seja, cada vez nos preparar mais para atender melhor nos clientes e para cumprir nosso papel. Nós sabemos que somos um banco público, mas não podemos ser um peso para a sociedade e a maneira de não ser um peso é gerar resultados e cumprir com a missão. se nós não conseguirmos melhorar as condições de vida da região norte, não faz sentido existirmos. Então nós existimos para que a região cresça, se desenvolva e esse é o trabalho que eu e toda a equipe fizemos diuturnamente. desejamos sucesso. Mas talvez fosse interessante quem está nos acompanhando conhecer um pouquinho da caminhada pessoal também do atual presidente, não é? Sei que o senhor é gaúcho, que dissesse um pouquinho, já esteve em várias partes, já morou aqui antes, já é muito, é grande conhecedor do Sírio e do Nazaré, talvez para as pessoas conhecerem mais um pouquinho alguns dados pessoais. Bom, eu comecei no Banco do Brasil há mais de 30 anos atrás, andei praticamente pelo Brasil todo, já havia trabalhado aqui em 2001, 2002, trabalhei no Rio Grande do Sul, no Piauí, em Alagoas, em São Paulo, em Brasília. Nos últimos dois anos, nos últimos dois anos antes de voltar para o Pará, eu estava como regional do Banco do Brasil na América Latina, então era responsável por toda a operação do Banco do Brasil, em todos os países da América do Sul e da América Central, então conheci relativamente bem todos os nossos vizinhos. E quando eu saí daqui em início de 2003, eu fiz um acordo com a Nossa Senhora de Nazaré de buscar voltar todos os anos para o Sírio e sempre trazer alguém novo para conhecer o Sírio. Nos dez anos que eu estive fora, eu voltei umas sete, oito vezes e trouxe diversos casais e tem, por exemplo, um casal de São Paulo que veio uns cinco anos atrás e que nunca mais deixou de vir, ou seja, e ele está trazendo outros casais. Então, o Sírio é uma coisa assim que impressiona, como a gente diz, não dá para dizer, tem que viver um Sírio. Foi com muita alegria que ano passado eu consegui estar à frente do Banco da Amazônia, junto com os colegas, fazer as homenagens que o Banco da Amazônia fez, a Nossa Senhora de Nazaré, Dom Alberto, sempre presente em todos os eventos e foi um Sírio assim extremamente emocionante. Meu pai, com seus 93 anos, esteve aqui, acompanhou o Sírio tanto na transladação quanto no domingo, queira Deus e na Senhora que ele volte esse ano novamente. Então, é muito bom voltar ao Pará, estar aqui e, de novo, fazer um trabalho que nos motiva muito, que é trabalhar para melhorar as condições de vida das pessoas. Eu gostaria de agradecer, mas antes de agradecer, eu queria dizer, como nós falamos que o Banco da Amazônia também está recebendo ajuda para os desabrigados da enchente em Rondônia, você tem aí na sua tela o Banco 003, a Agência 043, a Conta Corrente 075-525-2. Se você quiser ajudar, quiser colaborar, o Banco está recebendo para andar para a Rondônia. Presidente, mas foi uma alegria tê-lo aqui, também tenho certeza que o nosso telespectador gostou demais. Deixo uma palavra final que o senhor queira se dirigir para todos que estão nos acompanhando. Bom, obrigado a você, Eduardo, obrigado a toda a equipe da TV Nazaré, é um prazer participar do programa Diálogo Aberto, colocar o Banco à disposição de todos que estão nos assistindo, não só no Pará, nos estados todos da região, há eventualmente perguntas que chegaram, que venham, que ainda possam chegar, por favor, nos retransmitir que nós temos o máximo prazer de responder e reafirmar o que foi dito, o Banco da Amazônia é o banco da região norte, tem um compromisso de desenvolver a região e estamos sempre à disposição, quer com o crédito, quer com os apoios a qualquer um dos projetos que tragam melhoria das condições de vida para a população. Muito obrigado. Obrigado a você, Eduardo. E para você que nos acompanhou, obrigado pela audiência, pela preferência, a gente se encontra no próximo programa. Até lá.